Não vai não dar para passar só Não vai não dar para passar só Não dá para não dar para passar só Não estás com mais ou unsossos E você vai dar para as tuas Eu costumo um só Isso não vai desistir Eu deixo mal nesse lugar Eu gosteiけど Eu gostei do seguinte Eu vou ficar mal nesse lugar Estou a 자�신 Eu vou ficar mal nesse lugar Eu gostei do seguinte Eu gostei do seguinte Eu gostei mesmo Na Santa Antô, não dá passasá, não tem nós novelha, não tem nós que chupa, não tem nós que chupa. Na Santa Antô, não tem nós novelha, não tem nós que chupa, não tem nós papa. Na Santa Antô, não dá passasá, não dá vai, não dá passasá, não dá vai, não dá passasá, não dá vai, não dá passasá, não tem nós que chupa, 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 não tem nós que chupa. Não dá vai lutar passassá, não dá vai lutar passassá, na grão de verão de soçadora. Juventude, vamos jantar em outra vádia. Juventude, nós vamos nos carovelos. Juventude, vamos jantar em outra vádia. Juventude, nós vamos nos carovelos. Não dá vai lutar passassá, não dá vai lutar passassá, não dá vai lutar passassá, na grão de verão de soçadora.